Esse é o DJ Bill, caralho só lança as bravas Esse é DJ Paulo Mix, vai te passar visão Vai te passar visão A Patrícia gosta da bondidade, a bondidade gosta da Patrícia Fica pousada quando tô no baile de compo na mão Ela dá cavalgada na pica dos cria Cavalgada na pica dos cria Ela dá cavalgada na pica dos cria Cavalgada na pica dos cria Ela dá cavalgada na pica dos cria Na pica dos cria Puta que pariu Ela tá cavalgada na pica dos cria Cavalgada na pica dos cria Ela dá cavalgada na pica dos cria Puta que pariu Fica de 4 então agacha prepara Safada ela vai sequência de piroca Seqüência de piroca Então joga a tabaca Ta ba Seqüência de piroca Então joga a tabaca Seqüência de piroca Joga a tabaca Tabaca, tabaca, G, 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 G de piracar Então joga tabaca, tabaca, tabaca Inícia é o DJ Bill Caralho, só lança a bat O dia que de Paulo B Vai te passar visão Vai, 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 vai Vai te passar visão Acho o Patrícia gosta da bondidade A bondidade gosta da Patrícia Fica pousada a conduta no parly de copo Na mão, gaga, lag na sinta Ela dá cavogada na pica dos cria Dica de 4, então agacha, prepara, safada Ela vai sequência de piroca, sequência de piroca Ela vai sequência de piroca, então joga tabaca, tabaca, tabaca Dica de 4, então joga tabaca, tabaca, tabaca Dica de 4, então joga tabaca, tabaca Dica de 4, então joga tabaca, tabaca Esse é o DJ Bill, caralho só lança Esse é o DJ Paulo Bui, vai te passar visão Vai, 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 vai te passar visão